As políticas do MPLA viradas aos vendedores dos mercados estiveram na base esta terça-feira da jornada política do seu primeiro secretário provincial de Luanda, Higino Carneiro. A jornada de trabalho de Higino Carneiro teve início na rua Heróis do Mar, arredores do mercado da Mabunda, onde de porta em porta explicou de forma breve a estratégia do partido, os seus programas e razões para que mereçam o voto destes cidadãos. Já no mercado da Mabunda, a conversa foi mais entusiástica e a dado momento, dirigindo-se aos presentes, fez menção ao trabalho que tem sido desenvolvido com o Ministério das Pescas para a criação de condições neste mercado, para que os vendedores possam comercializar os seus produtos em melhores condições de higiene e de conservação. Vocês, oportunamente, quando tudo isso estiver organizado, tendo em conta que estão todos cadastrados, vão estar a vender o peixe aí no chão, em más condições, para utilizar aqui o espaço que o governo construiu para vocês. A segunda paragem do líder do MPLA na capital do país foi o mercado do Prenda, no distrito urbano da Maianga. Na base das conversas do primeiro secretário do MPLA de Luanda, estiveram as razões pelas quais o partido pede o voto de confiança do povo. Nós, na verdade, não gostamos como é que o vosso mercado está. Esse mercado, no passado, era pequeno, era mais bonito, tinha pouca gente. O nosso compromisso, camaradas, é mudar radicalmente as condições desse mercado. No passado era pouca gente, mas agora é muita gente, então há que requalificar isso. E o MPLA, na minha pessoa, na pessoa do camarada João Lourenço e de todos os outros dirigentes que têm responsabilidade políticas em Luanda, vão trabalhar para requalificar o mercado do Prenda. No quadro das suas propostas, caso vença as eleições, o MPLA apresenta, no domínio do comércio e da distribuição, entre outras ações, a implementação da rede logística nacional e melhorar os setores da distribuição, concluindo a construção de centros e entrepostos logísticos provinciais de média e grande dimensão, numa parceria com o setor privado. Para as eleições de 23 de agosto, concorrem cinco partidos, Emperla, Unita, FNLA, PRS e APN, e uma coligação de partidos, Casa CE.